Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Solusione Contábil. Eu quero falar hoje para o MEI, para o Mica Empreendedor Individual, para você que abriu um Mica Empreendedor ou pensa em abrir um Mica Empreendedor Individual, sobre a questão da nota fiscal, se você é obrigatório ou não e como você fazer isso. Bom, o Mica Empreendedor, apesar de você estar obrigado a guardar, por exemplo, no caso do comércio, todas as notas que você tem de compra, você é obrigado a guardar com você, você não é obrigado a fazer emissão de venda, de nota fiscal para a venda do teu produto. Entretanto, algumas coisas podem te obrigar, por exemplo, se você vende pela internet, vende para o público final, eles podem exigir nota, porque você precisa transportar esse produto, se é um e-commerce pequeno, você precisa transportar esse produto para outro estado, para outro lugar, para entregar, você com certeza vai precisar dessa nota fiscal. E aí você tem, no caso do comércio, falar que em São Paulo, você vai ter que ter nota fiscal eletrônica, você vai cadastrar a habilitação lá na Secretaria da Fazenda, você vai gerar uma senha, vai cadastrar essa habilitação, vai fazer uma autorização. Você vai precisar, para emitir essa nota, um certificado digital. Então, você também precisa comprar um certificado digital, ter o programa ou próprio, ou você pode usar o próprio da Secretaria da Fazenda, no caso do estado de São Paulo, para que você possa fazer a emissão dessa nota. Se você é prestador de serviço e presta um serviço para a pessoa física, por exemplo, você não vai precisar fazer emissão de nota fiscal. Agora, se você é um prestador de serviço que presta serviço para uma empresa, por exemplo, para ela poder te pagar, ela vai, com certeza, exigir a nota fiscal. E como você faz isso? Como o processo de abertura da empresa do MEI, ele é integrado, você consegue abrir a tua empresa, aí já sai lá o CNPJ, já sai o requerimento de empresário, que você tem na hora da abertura. Você vai ter que fazer o cadastro na prefeitura. O cadastro da prefeitura também é automático, aqui no caso, vamos falar da cidade de São Paulo. Já sai automático também o seu cadastro, em alguns dias à frente, já sai o seu cadastro no município. Porém, para você fazer a emissão de nota, você vai precisar de uma senha. Como é que você faz? No próprio site da prefeitura, você tem lá como cadastrar a senha, a senha web. Aí você entra, coloca os seus dados, vai imprimir um requerimento, esse requerimento você assina e reconhece firma, e você vai lá no Vale do Angabaú. Agora está sendo feito, já é permitido fazer na subprefeitura, então você vai na subprefeitura mais próximo do estabelecimento ou do teu local onde você mora, e aí você entrega esse formulário lá, junto com o teu CNPJ e o seu cadastro lá do Mica Empreendedor Individual, eles vão te gerar essa senha. Com essa senha, você entra no site da prefeitura, lá onde emite nota fiscal, você vai ter o seu CNPJ e a sua senha, e você tem acesso ao sistema para fazer a emissão de nota fiscal. Então o Mica Empreendedor, ele não é obrigado a fazer a emissão, quando você geralmente vende para a pessoa física. Mas quando você vai transportar essa sua mercadoria, ou você vai prestar serviço para uma empresa que exige nota, aí você tem esses dois procedimentos, tanto para comércio, tanto para prestação de serviço. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse processo, você pode mandar um e-mail para o contato, arroba solucionicontábil.com.br, que a nossa equipe vai te ajudar a você entender melhor e como você faz esse processo aí na prática, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, aqui embaixo, logo abaixo no nosso vídeo tem o inscreva-se, se inscreve aqui no canal e com certeza você vai receber as próximas atualizações de forma direta aí no teu e-mail que você vai ser avisado, que nós postamos um conteúdo interessante para você e a gente vai sempre estar te ajudando aí a ter as principais informações. Tá bom? Esse vídeo foi falar sobre isso, sobre essa questão da nota fiscal do MEI. Um grande abraço e até o próximo vídeo.